Coloca na mão, né? E deixa ela desabafar isso. Tavam falando que a Munique era a BV, e eu tenho certeza que o meu namorado, Benjamim, então deixa ele tirar o BV dela, que pelo menos vai ser uma boa experiência! E hoje, direto de Itaí, no evento Rota Geek, com vocês o quadro... Rota Geek Rota! Por favor, características das meninas aqui de Itaí. Fies! Tô sabendo, vai! Outra característica das meninas de Itaí. A maioria bonita. Oi, você sabe uma? A gente não depende de homem. E você percebe que já foi lacrado, ó. E no meu lado esquerdo, elas, fiéis, e a maioria bonitas, as meninas. Tira o chapéu e a bota em mim, bota a goçosa em mim. Características dos garotos de Itaí. Tem que ser cria. Eu não tenho culpa se ela gosta dos favelas. Outra característica. Revoadeiro. Prejudicados. Muito! E do meu lado direito, eles, crias, revoadeiros e prejudicados, os rapazes. Estranho. Bizarro. Bom, vocês duas estão sendo meus auxiliares aqui hoje. Como foi a sua participação no último evento? Você gostou? Traumatizante. O que te traumatizou? Beijão de olho aberto, véi. Beijão de olho aberto. O menino que participou de Santos e beijou ela é aquele ali, hein? Só que hoje ele vai ter oportunidade com outra. A namorada dele ali, ó. Você é namorada dele? Loura! Loura! Hoje é o dia que os chifres vão aparecer. Tudo bem ele participar? Beija por ele! Não, só ele. Vai dar merda isso. O que foi? Eu não tô conseguindo ver ele na plantéia, mas foi mal, Alex. Marti. Só pra eu entender, é um cara que você namorou, ficou... A gente tá dando um rolinho aí. Você não acha que ele vai ficar com os ciúmes? Eu não fiquei na vez dele. Que diz elegante. Como é seu nome? Rebeca. Como é seu nome? Ian. Ian. Os dois começam com um R. Ian. Ian. Ah, é Ian. Provando que ele tá idoso. Não escuta mais. O que é isso daqui? É um polvo. Por que você desenhou um polvo no seu braço? Eu tô com um cos pobre de Milo. O cosplay dela é do mesmo lugar desse moletom aqui. Sério? É o RPG do Cellbit. Listerna! Listerna! Qual RPG que é? O Segredo na Ilha. Vamos supor que vocês estão na Ilha do Cellbit. E agora você quer descobrir os segredos dela. Esperei muito tempo pra esse momento. Tá preparado? Tô. Olhando pros olhos da moça, passa sua cantora. Gata, me chama de Peter Parker, ele deixa eu bagunçar. Ah, esqueci. Pressão popular, isso é normal. Relaxa. Lembrou? Lembrei. Round two. Manda ver. Gata, me chama de Peter Parker, ele deixa eu bagunçar o multiverso da sua beleza interdimensional. Surpreendeu nós dois, sabia? Bisteca! Bisteca! O que você achou da cantada do Bisteca? Mais ou menos. Mas você acha que merece um selinho? Um selinho merece. Tá preparado? Tô. Tá preparado? Tô. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem ferro demais pra te passar vergonha. Eu falei pra ela que eu ia passar uma cantada pro DJ, ela falou que queria também. Que ela quer ele desde 2016. Vem cá, DJ, vem cá. Mas é sério que vocês tão brigando por isso? Essas mulheres tão tudo cegas. Eu quero chamar esse DJ pra fazer uma rave no meu quarto. Oi? Tô ficando envergonhado. Sou muito vergonhoso. Você quer ficar com ele desde 2016? Não! Então eu quero, que ele já toque na minha festa de graça. Teste das interesseiras. A pergunta é assim, você quer participar do quadro? Já tô participando. Você sabe passar cantada? Eu não sou muito bom. Ela que passa, né? É! Você não quer ele? É. Então você tem que conquistar ele. Porque tem um monte de mulher querendo ele. Você acha que você é especialzona? Não! Vocês mulheres têm que batalhar por nós homens. Mas tem que parar de tomar gás, isso sim, mano. Ele deve estar pensando no chifre dele. Como é seu nome? Martins. Martins? Não pode revelar meu nome. Por quê? Porque eu não gosto. A Giovana. Ei, sou a Giovana. Giovana, olhando pros olhos do DJ, passa sua cantada. Lindo. Eu não sou jogadora de basquete, mas em você eu faço um ponto. Você tá com algum corte, alguma coisa? Eu falei, eu não entendi. Você não entende nada, né, mano? Quê? Se ele não entende nada, deixa que eu te explico. Vai, explica pra ele. Vai lá. Ui! Não é assim, não! Fica aqui quietinha, fica. Dá um zoom nela que ela tá querendo aparecer. Eu estou sentindo uma treta! Ele ficou indefeso. É, acho que ele não quer. Você gostou da cantada dela? Gostei. Qual foi a cantada dela? Eu não lembro. Foi boa, parça. Merece um beijinho. Merece um selinho, né? Calma aí. Selinho. Claro, claro. Tudo bem. Vamos lá um selinho. Selinho na boca. É só isso. Não, ela arrumou pra cabeça, parou o rolê. Foi esse o desfecho? Não pode beijar na frente dos outros. Bom, tem gente que não pensa assim. Vai lá. Você que sabe, se você quiser beijar. Você quer beijar ela, é problema seu. Você quer? Ah, mano, eu não quero beijar ninguém. É muito gado um cara desse. Tá feliz agora? Tô normal, pô. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Eu não vou te pelei. Quem você quer receber uma cantada aqui, que ainda não participou? O seu câmera. Tá demorecendo movimento, pô. Brincadeira, calma. É brincadeira, mas vai que ele estiver solteiro, né? Claro. Como é seu nome? Diago, conhecido como Sheldon. Como é seu nome? Melissa. Sheldon, essa é a Mel. Mel, esse é o Sheldon. Muito prazer. Como ser um cavalheiro? Sheldon, o que você achou da Mel? Não tenho palavras para descrever tamanha beleza. Respeito e gentileza. Ela é uma das moças mais lindas que você já viu na sua vida? Com toda certeza. Ele é um dos rapazes mais lindos que você já viu na sua vida? Amo, cara. Nempo. Tá preparado? Com certeza. Então, passe a sua cantada. Posso não ver o sol e a lua ao mesmo tempo, mas quando olho para você, vejo todo o universo diante de mim. Sheldon, Sheldon! Quer casar comigo? O que você achou dessa cantada? Eu não entendi, não. Você sabe que tem planeta, estrela. Sei, sei, sei. E o universo, tudo isso está dentro do universo. Você tem o direito de me zoar. Pleno 2022. Você acha que merece o selinho? Na bochecha. Vejo na bochecha. Não, eu sou mindinho para aceitar esmola. Sheldon, Sheldon! Eu não estava afim de vir aqui. A galera está falando que seu apelido é Pose, é isso mesmo? É isso mesmo. Então vai, vamos ver se você manja. Canta aquela clássica do Pose. O dia tá lindo, de misturarar. Dia de misturar, de energia e churrar. Eu vou parar de filmar, que é tudo errado. Como é seu nome? Duda. Duda, esse aqui é o Pose. Pose, esse aqui é o... Ele estuda comigo. E você já tinha interesse nele antes? A gente já ficou. Pose, Pose. Esse moleque é safado, mano. Faz quanto tempo que vocês ficaram a última vez? Faz tempo. Oi? Faz muito tempo. Já deu tempo de esquecer o beijo dela? Deu, deu, deu. Tá na hora de relembrar? É, né? Fazer seu quê, né? Você lembra qual foi a cantada que a gente passou para ter ficado a primeira vez? Quem tem em cima foi eu. Sem atitude, sem atitude. Se ligar na tua resposta, o Fafa. Então vai, Pose. Passe a sua cantada. Você já podia estar lendo e ensolarado, mas sem você nunca estar. Que homem é esse de ficar de bagulhinho, de letrinha, de pá, pá, pá? Merece um selinho? Pela cantada não merece não, viu? Já vim fazer melhor. Mas merece pelo quê, então? Ah, porque eu tô com saudade. Então vai, vai, Pose. É o selinho de Fortaleza, né? O que que foi? Aqui, perto da praia, realmente tem um aparelho que às vezes ele emitiu o ultrassom. As câmeras param por algum momento. Que desculpinha, hein? Aqui, ó, gravou ou não gravou? O 5G daqui atrapalhou, véi. Então não gravou. Não gravou. Tem como você fazer de novo? Tá bom, né? Ah, eu tô na frente? Desculpa. Valendo! Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho. Mais perto! Como é seu nome? Monique. O que que foi? Coloca na mão e deixa ela desabafar isso. Tavam falando que a Monique era a BV. E eu tenho certeza que o meu namorado beija bem pra cá. Então deixa ele tirar o BV dela, que pelo menos vai ser uma boa experiência. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você aceita essa situação? Aceito! Nicolas, essa é a Monique. Monique, esse é o Nicolas, que é namorado da... Duda. O que você tá fazendo? Me dá o chiclete. Você tá bem? Tô, tô bem. E o relacionamento? Tá bem também. Se melhorar, estraga. Talvez. Você tá num relacionamento aberto, é isso? Não. Não, não. É o relacionamento fechado. Sim. Eu tô percebendo. Pra você tudo bem também? Tudo. A sua família também? A minha avó, a minha mãe, quer que você vê isso. A sua avó e sua mãe que mandaram você me pro palco? Sim. É a BV e eu disse que ela queria deixar ela beijar na boca hoje. Só uma dúvida, que cosplay que é esse? Inosuke de The One Slayer. Tá preparado? Tô. Tarzan, Tarzan! Gostei demais. Tarzan, olhando pros olhos da moça, passa essa cantada. Eu fui usar o Google e me arrependi de ter perdido tempo. Porque todas as minhas dúvidas, eu acho a resposta com você. Merece um ligão, vai. Por exemplo, uma dúvida que você teria que você ia buscar no Google que ela seria a resposta. Qual seria? Como que eu faço pra alcançar o céu da boca dela? Que ele vai apagar. Como ele faz? Eu já não sei. Tô nervosa. A cantada merece um beijo. Merece. Ela falou que a cantada merece um beijo. Então tá na sua mão. Quando ela beija o seu namorado e me beija a puta bela, eu beijo ele. 20 minutos depois. O beijo era bom mesmo? Era. Deu até vontade de beijar de novo? Deu. Se a namorada dele largar, você pega ele pra você? Pego, mas se ela quiser, eu também pego. Nossa, a geração tá perdida. Eu falo isso porque eu sou da geração. É esse o momento, galera. Como é seu nome? Saí, velho. Olá, velho. Por que, guru? É seu apelido? Não, velho. Eles começaram a inventar aí. Pra tu ver, né? Como é seu nome? Rafaela. Você tá... Ele tá me xingando. Cara, deixa. Olha pra mim um pouco. Eu vou ter que ficar aqui, pelo jeito, né? Vai. O Saíde tá aleatório hoje, você viu? É, agora. Hoje eu tô aleatório. Saíde, olhando pros olhos da moça, passa essa cantada. Calma, velho. Calma, calma. Cara, eu tô muito nervoso, velho. Eu quero cagar. Olha. Gata, eu não sou o sol e você não é a lua. Mas no eclipse do amor, minha boca beija a sua. Moção, né? Tá, só que a rosa vai ficar na sua mão? Não, né? Não, não é pra ele. Pra quem? Pra ela? Você não é pouco burro. Você é burro pra car... Obrigada. O que você achou da cantada? Foi fofo. Merece um selinho. Merece. Ai, mano, eu tô... O coração meu tá... Tá explodindo. Você está ansioso pela resposta? Tomara que seja um sim, cara. É difícil, velho. Muito, muito, muito. Um selinho, você acha que merece? Se ela não quer, tem quem queira. Esta é a primeira vez que isso me acontece. Você já deu um selinho? Não. Ah, você nunca deu um selinho? Por isso que tá ansioso? Eu nunca beijei ninguém. Vai ser o primeiro selinho dele. Tá. Cara, vai ser o seu primeiro selinho. Tá preparado? Eita. 3, 2, 1, valendo! Vídeos que eu não consigo ver até o final. Não, olha, não tem ninguém lá vendo. Fecha o... 3 e... A primeira vez que eu te beijei. Eu vou voltar chorando pra casa hoje. De alegria? Pior que não. Não é, primeiro beijo é assim. Às vezes dá tilt. Confere aí se tá inscrito no canal. Ativa o sininho pra não perder mais vídeos como esse. E se você gostou, não esqueça o like. Tamo junto, então é isso!